Eu sou a Clarice Lima e esse trabalho se chama Plantação Árvores, que está sendo apresentado aqui no Festival Panorama. Ele foi apresentado no fim de semana passada no Parque Laje e agora a gente está com apresentações aqui no CCBB. O que eu queria mais falar é sobre essa experiência que está rolando aqui no CCBB, que foi diferente da experiência lá no Parque Laje, porque dentro da ideia desse trabalho, árvores com anotação no Parque Laje é meio habitat natural e para mim me interessa bastante esse mesmo trabalho aqui no CCBB, porque ele cria mais esse deslocamento e aí isso gera outras questões e outras possibilidades de leitura, de interpretação do público e também como aqui está tendo uma grande exposição, tem muito fluxo de pessoas, então são poucas as que assistem, vem do começo ao fim e esse público me interessa bastante, aquele público que não estava muito esperando que isso acontecesse, que não veio necessariamente para ver a performance, mas é meio tomado de assalto por ela e aí meio começa a torcer, a estranhar, a ter inúmeras reações e eu sempre fico muito curiosa com isso, acho bem bacana. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.